Hoje eu acordei com má vontade de fuder Vou ligar aquela catacante, eu trombei no rolê Vou tumultuar o prédio, fudar seus vizinhos Vou fuder a jefa dela ouvindo o som do kitinho É se eu botei comer, botei comer, botei comer, bai É se eu botei comer, botei comer, botei comer, botei comer É se eu botei comer, botei comer, botei comer, botei comer, bai Ela chegou no mamá, falou pro DJ que era tal Tentou chave de buceta, só que não contava com surra de pau Viu nós com o malote, dentro da o bote Passa outro dia aqui com nós, cê não deu sorte, vai Ela veio quente, eu tô pegando fogo Pode vir mulher que o que cê quer, nós quer em Dubrovai Ela veio quente, eu tô pegando fogo Pode vir mulher que o que cê quer, nós quer em Dubrovai Quando vai por cima ela é muito pouquenta Ela vai de lado, ela não se assanha O GD foi quem falou Que na treta você se arreganha Mas mulher daquele jeito O GD foi 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 o GD Rua de pau na piranha, surra de pau na piranha Nunca de quatro na taver que é trefe se tenta fugir a porrada estanca Vai jogando a ponta, vai jogando a ponta As novinhas do baile tá querendo entrar na pica Tô meu telefone, qualquer coisa, então me liga Quer, quer pica As novinhas do baile tá querendo entrar na pica Tô meu telefone, qualquer coisa, então me liga Quer, quer pica Então vem, vem com a xéreca roçando nos criminoso Vem preparada porque o ritmo é louco Nós é bandido, nós é nervoso Uma machuca xéreca sem assar de bato e fofo Vai, vai, vai Cê tá forte, vai pirar 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 Hoje tu toma, tu toma, tu toma, tu toma, tu toma Hoje tu toma, tu toma, tu toma, tu toma, tu toma Hoje é só tapão, na boda e na cara Hoje é só tapão, essas putas não é de nada Hoje é só tapão, na boda e na cara Hoje é só tapão, essas putas não é de nada Nigo deve tá se perguntando De onde vem a grana que esses caras tão gastando Ah, aham, muda se o que nigo tá pensando O fato é que as piranha da mole nós tá tacando É foda, se elas gostam do sucesso eu banco Avisa que é o DJ que tá te bancando Avisa que é o do Red que tá te bancando Não pode vir sentando, não pode vir sarrando Nigo deve tá se perguntando De onde vem a grana que esses caras tão gastando Ah, aham, muda se o que nigo tá pensando O fato é que as piranha da mole nós tá tacando Ah, é foda, se elas gostam do sucesso eu banco Avisa que é o DJ que tá te bancando Avisa que é o do Red que tá te bancando Não pode vir sentando, não pode vir sarrando Vem, vai, vai, vai Digital DIGITAL